Eu tenho consciência de que foi uma fotografia que era verdadeiramente simbólica da jornada. Os trabalhadores recebem um aumento substancial de salário, passam a trabalhar 40 horas por semana e têm direito a duas semanas de férias pagas. A classe operária está eufórica. Mas enquanto a imprensa de direita solta a fúria, a extrema direita conspira. A hostilidade do mundo dos negócios e os erros da gestão levam o país à crise. Em junho de 1937, Leon Blum é derrubado do poder. Eduard Dalladier, que irá assinar o Tratado Bonico com Hitler, sobe ao poder um ano mais tarde, anunciando o fim da Frente Popular. Susan Trompet, filha de um ferroviário, tinha 7 anos em 1936. Descobriu a fotografia antes da guerra e depois viu-a novamente na televisão, a quando dos festejos do 60º aniversário da Frente Popular. Meu pai foi muito feliz esse dia, porque houve essa guerra, esse combate, essa luta. E eles tinham conseguido. Houve uma vitória. Houve um esforço. Houve uma vida. Meu pai queria que todo mundo participe a essa glória, e então eu estava presente com minha mãe e meus dois outros irmãos. Minha mãe me mandou esse bom efrigiano, a demanda de meu pai, porque para ele, ele representava a liberdade. Ah, eu acho que é nós que vamos nos encontrar aqui. Bom dia, querida. Diz, nós teríamos attendu 62 anos antes de se ver. Mas não é uma emoção, hein? Sim, sim, é uma emoção. 62 anos. E aí, eu tenho uma surpresa para vocês. Olha isso. Oh, eu estou muito acionada. Eu vou lhe oferecer. Oh, é muito bom. Você estava predestinada para representar a República. Essa foto, para mim, representa muito. Um grande souvenir, uma grande joia, uma grande vontade de viver com meu pai. Eu lhe amo muito. Ele sonhava ser músico. Mas durante mais de 60 anos, Willy Rony contou a história das nossas vidas com uma máquina fotográfica nas mãos e uma partitura na cabeça. Para Rony, cada foto é uma harmonia composta por melodias de luz. Essa foto de 1936, on pode dizer, na certa medida, que ela é representativa de meu trabalho, porque ela já denote o goût que eu tenho para fotografia as pequenas. E aí, eu tenho, desde o começo, um grande souci da forma. E, qual que seja o degrés de emotividade na qual eu me trouxe, quando eu estou em presença de um bom sujeito, Eu tenho sempre, em arrière-plan, o souci de mostrar isso, segundo um equilíbrio das massas e das linhas que seja satisfazente para o meu esforço. Eu penso que sou um fotografe do sentimento, um fotografe de emoção, portado por minha emoção, por um certo apetite para o que poderia ser um bom sujeito ordinário.